Estamos aqui com o Zito na Shookabox Hour, hoje aqui rolando as três horas de Muay Thai. E o Zito vai apresentar um aluno dele que tá dado trabalho, que venceu o Power Fight, o último Power Fight. O que você pode falar desse aluno? Bom, esse aqui é o Bruno, 17 anos aí, mas tá afiado o guri aí, dedicado aí. E vai mostrar pra muitos serviços aí futuramente, como já tem mostrado aí. Representa muito bem a academia. Tudo bom, Bruno? Prazer falar com você. Bruno, você venceu o último Power Fight agora numa luta dura lá com um dos irmãos, né? Felipe Alves. Felipe Alves. Fleta muito duro. Foi uma luta pesada, o cara muito forte. Tem mais de 75 lutas já, já lutou fora do país. Foi uma honra ter lutado com um atleta desse nível. Espero estar fazendo grandes outras lutas aí, representando a Shookabox e toda essa família aí que representa a nossa equipe. E foi no count? Foi. Dois minutos e meio de luta. Batei ele pro chão. E o que você tá pensando aí na carreira? O visitão tá te colocando mais pro MMA? Como que tá? É, por enquanto a gente vai dar uma ênfase no Mai Tai até conquistar um pouco conhecido a mais no Mai Tai e fazer algumas lutas. Daí vamos migrar pro MMA e o objetivo vai ser, com certeza. A parte de chão dele tá treinando? Opa, então... com certeza. Tem que preparar a gurizada, né? O Essen também tá treinando bastante. Então com certeza logo vai brilhar num evento de MMA também. Tá com o exército lá, né? Opa, com certeza. Trabalhando bastante, mas o resultado a gente tá... a cada dia que passa a gente tá conquistando cada vez mais. Cara, esse é o espaço aí pra você deixar o teu agradecimento aí pras pessoas que viram essa luta aí no site da Shooter Box. É, eu quero agradecer primeiramente toda a minha equipe, meu mestre, o Zito, que sem ele eu não estaria aqui hoje lutando, né? Toda a minha equipe que tem me ajudado. Todo o pessoal que foi no evento, assisti, todos que estão assistindo o vídeo da luta. Quero agradecer a todos, meus patrocinadores, o Mar e Terra, o Estilo de Vida, o Suplemento Alimentar, Casa do Corpo. Agradecer a todos esses pessoal que tem me ajudado aí, sem eles eu não estaria aqui hoje. Obrigado e parabéns aí. Valeu, obrigado.